Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, sou especialista em aquários aqui da Projeto Aquários Recife. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filtro com dispersão de água. É um sistema de filtragem muito legal, principalmente para quem utiliza aquário plantado, para quem tem aquário plantado. Então fica ligadinho aí, depois da vinheta nós voltamos com a explicação de como montar o seu filtro com dispersão de água. Um abraço e até logo! Bom pessoal, como vocês podem ver, nós hoje estamos filmando aqui do lado de fora da loja. E nós estamos fazendo esse vídeo aqui por um motivo simples. Eu quero mostrar na prática como funciona um filtro por dispersão. O filtro por dispersão, ele é muito importante em algumas situações. Uma das situações que eu gosto sempre de destacar é a situação do aquário plantado. Nós precisamos no aquário plantado ter um filtro muito eficiente e que agite pouco a água. Essa questão de agitação da água realmente no aquário plantado não é muito legal porque termina desorganizando as plantas e causando uma série de problemas no aquário plantado. Então esse sistema de dispersão, você encontra no mercado alguns filtros que já vem com esse sistema incluso, mas na maioria dos casos não. E quando vem, é muito mais caro. Então a gente faz aqui o nosso próprio sistema de dispersão gastando praticamente nada. Bom, falando sobre o material que nós vamos utilizar para fazer o filtro, o nosso filtro por dispersão, eu tenho aqui o primeiro elemento, que seria um motorzinho. Esse aqui é um motor da Jade de 600 litros hora, com uma capacidade de subida, uma capacidade elevatória de água de um metro para a coluna dada. aqui está aqui o filtro completinho com a mangueirinha dele. Nós vamos precisar também, para fazer o nosso filtro de dispersão, essa pecinha aqui. Muita gente chama isso de joelho ou canela. Essa peça, ela encaixa aqui ó. Olha como ela fica. Ela vai fazer com que a coluna d'água suba nesse ângulo aqui. Essa subida, vai dar essa subida aqui. E nós vamos precisar de duas ventosas. Essas ventosas você encontra aqui na loja. É bem fácil de achar. Essa ventosa geralmente é utilizada para termômetro. Aqueles termômetros, termômetro interno de vidro. Ele sempre vem com essas ventosas aqui. E aí, aqui na loja a gente vende separado. Eu acho que qualquer loja de aquarismo, qualquer loja especializada, você encontra. Vamos utilizar também um pedaço de mangueira de jardim normal. E o processo para fazer é bem simples. Eu vou pegar essa mangueira aqui. Nesse lado aqui dela, eu vou isolar, vou tapar e vou colocar as duas ventosas nessa mangueira. Então, tá aqui. Uma ventosa e a outra. Aqui nesse pedaço da mangueira, não sei se dá para vocês observarem, mas está cheio de folhinhos. Eu fiz isso aqui com a máquina, folhos bem pequenos. Tá aqui. E essa parte da mangueira, agora, nós vamos colocar ela no joelho. É assim que ela vai funcionar. Bom, montado aí o nosso filtro de dispersão, nós vamos agora fazer um teste e ver o nosso filtro funcionando. E vamos explicar mais alguns detalhes sobre ele. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, depois que nós montamos aí o nosso filtro por dispersão, nós vamos ligar para ver se ele realmente funciona. Eu quero lembrar vocês do seguinte, essa parte aqui de baixo, aqui é onde nós vamos colocar o nosso copo, o copo do filtro que você vai escolher se você vai colocar carvão ativado, cerâmica, esponja biológica. Então, fica aqui a seu critério. Em um dos vídeos aí do nosso canal, nós já ensinamos a fazer um filtro caseiro que você pode encaixar também aqui. E nesse filtro caseiro, você pode colocar diversas mídias ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo essa montagem aqui com esse perfil aqui, para que vocês vejam como funciona apenas. Então, se você quer ver como é que se faz um filtro legal, você tem lá outro vídeo aqui no canal que vai te mostrar como fazer o filtro caseiro. Então, aqui nós vamos ter a subida da água, a água sobe pela coluna do motor, passa pelo impéler, vai para a mangueira e vai ser dispersa pelos furos da mangueira. Qual a vantagem disso? Nós vamos ter um alto nível de oxigenação no aquário. Nós não vamos ter uma água agitada, a água não vai ficar agitada. Então, isso para quem tem plantado, funciona muito bem e não vai interferir de modo algum na qualidade da filtragem. Então, eu vou ligar agora. Vou ligar aqui o motorzinho e nós vamos ver como é que vai funcionar isso. Bom, pessoal, esse aquário aqui é um aquário de repouso para as fêmeas de gupe. Assim que elas terminam o período de gestação dos alevinos, elas vêm para esse aquário aqui, que é um aquário de repouso. Nós precisamos afastar as fêmeas dos filhotes para que elas não comam os filhotes. Então, elas vêm para cá. Aqui no momento só tem uma. Eu já tirei algumas e coloquei no tanque. Só ficou uma aí. Mas esse aquário é bem baixo por esse motivo. Mas isso você pode fazer também no aquário mais alto. O aquário poderia estar mais alto. Então, não tem problema nenhum. Então, você vê que a água está realmente bem oxigenada. Eu vou tentar aproximar um pouco aqui a imagem. Olha lá o nível de oxigenação da água. A água está bem oxigenada. E não existe, não existe nenhum redemoinho, ondulação ou nenhuma agitação na água que venha estragar o meu aquário, se no caso esse fosse um aquário plantado. A movimentação estaria bem calma. Muito pelo contrário. Esse tipo de sistema de dispersão, quando ele é feito num aquário plantado, ele dá a impressão de movimento nas plantas. As plantas começam a se movimentar. As plantas começam a se movimentar de uma forma muito natural, parecendo até que as plantas estão no fundo do rio, digamos assim. Então, cria esse efeito que é bem legal. Então, está aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Nós não gastamos praticamente nada. Se a gente for falar de custo, nós vamos ter alguns custos aqui que é a bomba, uma bomba que você pode usar, a sua bomba normal, se você quiser mudar o sistema de dispersão da água do seu filtro, você pode usar a sua mesma bomba ou uma bomba reserva que você tenha. Um pedaço de mangueira de jardim, duas ventosas de termômetro de vidro, um pedacinho de fita isolante e mais nada. Nada, nada, nada. Não tem mais nada. Bom, com relação ao joelho, a essa canela aqui, algumas pessoas podem ter dificuldade de achar, porque isso aqui realmente não se vende. Isso eu tenho, que veio como suplemento de um filtro mais antigo que eu tinha, veio como complemento desse filtro mais antigo, e eu sempre guardo essas peças assim, porque eu posso utilizar para fazer esse tipo de material. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem aí do seu aquário plantado esse filtro de dispersão, filtro por dispersão. Inscreva-se no nosso canal, se você não está inscrito, ativa aí as notificações, ativa aí o sininho. Inscreva-se também no nosso Facebook e no nosso Instagram. Já está disponível lá para vocês. Um grande abraço e até o próximo.